Orando Nemo! Onde é que ele está? Que ódio! Aninha, sou o homem sozinho da Disney. Mentira ou não, né? Patati, patata! Chovendo, tá dando os pingos. Tá. Ai, eu gravei isso. Cuidado. O nome dela é Manuela. Não! Então ela é em Espanhol? Talvez. Não realmente, talvez. Quebrou. Mamãe! Amém. Oh my God, what the hell? O dia 9 de outubro, o melhor dia do ano. Eu quero ver essa aqui, eu não vou estar no Brasil pro carnaval. Vamos lá. Aqui não tem carnaval. Vamos ver. Errou feio, errou rude. Não, gente, era tudo brincadeira, não é possível. Eu sei que eu sou uma pessoa melhor que isso, vamos lá. Aê, viu? Eu sabia, eu sabia. Pararadigo, pararadigo, eu vou, eu vou, eu vou. Cara, eu vou, cara, agora. Meu namorado famoso é... Maui, você me deu da ave do ar. Eu sou a Moana de Motului, vai embarcar no meu barco. Não, vai já embarcar no meu barco. É, eu sou a Moana de Motului, você vai embarcar no meu... Eu sou a Moana de Motului, meu amigo. Eu sou a Moana de Motului, eu sou a Moana de Motului. Onde está o meu barco? Onde está? São a Moana de Motului, talvez. Está no funcionando né? E eu sou a Moana de Motului. Éh documentário! Obrigado.